Salve, salve meu povo! Mais um vídeo aqui diretamente da Viela Music. Desde já agradecendo os nossos patrocinadores. Que zumba nos vestindo. E é o seguinte, vai pro nosso canal. Se inscreva lá, porque a gente precisa bater mil pra gente poder fazer lives. E hoje, meu cumpadre Prado cantando o sucesso de todos os tempos. Vamos lá? Vai! Um, dois, três e... Pé de medo. De antemão, o prazer é meu. E de dez chamadas na Rádio Transmortimental, nove, era dez da canção. Que canção que eu estou falando? Grupo RG Samba, Remeleixo. Aqui no Santos, um abraço. Ah! Vamos embora! Aê! Juntos! Teu remeleixo Me deixou Querendo Namorar Pra lá de Baguida Doidinho Pra te amar Vem ver! Nesse balu com você Hoje eu vou Me acabar Me perder Me encontrar Nesse seu lindo olhar Eu tô maluco de prazer Eu tô maluco de prazer Vou querer Me acabar Me encontrar Me encontrar O seu coração Morena Me levar Pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na gíria que você vai Me levar Pra lá e pra cá Pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na gíria que você vai Teu remeleixo me deixou Querendo Namorar Pra lá de Baguida Doidinho Pra te amar E nesse balu com você Hoje eu vou Me acabar Me perder Me encontrar Nesse seu lindo olhar Eu tô maluco de prazer Vou querer Me acabar Me levar Teu coração Morena Me levar Pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na gíria que você vai Me levar Pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na gíria que você vai Me levar Pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na gíria que você vai Alô, RG Saba, todos os grupos que tocaram essa música, um forte abraço. Alô, virando aí! Na liga de você vai Três continental afiando Pra frente e pra cá Por assim, primeiro lugar Pra lá RG Saba Na liga de você vai Pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na liga de você vai RG Saba